Opa, beleza? É nóis de novo. Seja mais um dia abençoado a todos, em nome de Jesus. Vou pegar mais um dia a dia aqui do marido de aluguel. Mando um cafezinho servidos. Cafezinho preto. Escreitando aqui a marmita. Hoje está corrido, acho que hoje quatro clientes. Deixando a marmita quentinha já, né? Colocada a borseia. Não acompanhando aqui o dia a dia. Tomar um cafezinho reforçado aqui. Pra acordar. Tranquilo? Então, deixa eu ver. É, vou ir mostrando. Tranquilo, tô aqui em casa, já tô saindo, tá bem cedinho. Agora é seis e quarenta. Então já já eu saio. Bora trabalhar, meu povo. Bora trabalhar. Bom dia. Bom dia, bom dia. O primeiro cliente do dia. Já tinha separado aqui. Tem que trocar umas... Tem que trocar umas corrediças telescópicas. As gavetas. Já tá aqui. Então já vou separado. Deixa aqui na frente do carro. Deixa eu colocar outra que tá partendo aqui. Primeiro cliente do dia de hoje. Vamos trocar umas corrediças telescópicas. Já deixei esse paradinho aqui. Acho que são seis gavetas. Vamos trocar essas corrediças. O primeiro cliente. Beleza? Lá acho que ela falou que tem... Metade tá com corrediça telescópica. Outra metade corrediça simples. Ela vai trocar tudo. Essas aqui que eu tenho já... Que foi passado o valor. Tudo corrediça telescópica é da larga, tá? Essa aqui é da larga. Aqui é 35 centímetros, né? E 45 milímetros de largura. Essa aqui é das bem reforçadas. Larga. Aqui eu tento também andar com um pouco de estoquezinho. Algumas. Eu tenho aqui. Essas aqui é de 37 centímetros. As minhas últimas são seis. Então prometi. Depois eu vou ter que comprar e repor. Deixar aqui no estoque de novo. Beleza? Vamos acompanhando aí o primeiro atendimento. Opa! Cheguei aqui no primeiro atendimento. Dez pras oito. Hoje eu vou tentar... O que que eu vou tentar? Vou tentar falar com o horário, né? Então aqui eu vou marcar das oito horas. E vou ver quanto tempo eu vou levar. Pra fazer o serviço, fazer a troca. Então agora vai dar oito horas. E eu vou ver quanto tempo eu vou levar. Então hoje eu vou tentar falar quanto tempo eu vou levar de cada serviço. Quantas horas. Né? Vou tentar aqui. Hoje o primeiro atendimento eu tô na cidade de... Cidade de Carapicuíba, tá? Tô na Coab. Não lembro se é Coab 5, Coab 2. Então vamos aqui. Primeiro atendimento. Trocar essas corrediças das gavetas de uma cômoda. São seis gavetas. Beleza? Vão acompanhando aí! Aqui é a Coab. Coab de Carapicuíba. Esperando aqui a gente aqui. Vou pegar o módulo lá. Tô tendo que arrumar isso aqui, ó. Colocar essas alhas. Bem mais larga. Mais reforçado isso aqui. E aqui tá danado, mano. Essas madeirinhas aqui, ó. Tendo que reforçar aqui. Reforçando. Olha. Tem que debruir. Também vou ter coisas das gavetas aqui. Ali. Vou pregar mais aqui. Colocando pregos. Parafusos aqui. Colocando mais pregos aqui, ó. Fazer um teste aqui agora. Ele trouxe isso aqui. É. E colocou. E ele instalou isso aqui. É. Ah, não. E instalou é o contrário ainda. Ó. Tá ao contrário. A ponta. Aquela ponta é pra cá ainda seria, ó. É. É. Acho que ele não entendia muito não, hein. Em montagem não. Entendeu? Olha. Por isso que não. Ainda tá ao contrário. É. Você viu que ele até trincou as madeiras. É, eu vi. Eu tô tendo que reforçar. Aqui. Fazer uns reforços. As gavetas também, ó. Vou ter que reforçar tudo aqui, ó. É. Tá tudo soltando aqui, ó. Aí, ó. Colocou três preguinhas aqui, ó. Aí não segura não, ó. Meu Deus, gente. Três pregos. Não vou nem falar nada. Fica por conta de vocês. Mais ou menos, cara. Mais ou menos. Opa. Então, eu terminei aqui a troca das gavetas, das corrediças, né? Rapaz. Não sei se eu falo, se eu não falo. Eu vou tentar, deixa eu ver. Vou pegar leve. É. A pessoa que montou não sabia o que eu tava fazendo. Acho que a cliente foi pelo valor, né? Que eu já tinha passado um orçamento, uns meses atrás, pra montar essa cômoda. E, né? Acho que foi pelo valor. Só que, realmente, tudo errado, cara. Tudo errado. Se eu tivesse até montado direito. E mesmo que as corrediças lá, que eles mandam, não seja boa. Mas, teria durado, meu, foi meses. Esse orçamento tinha passado, sei lá, acho que quatro, cinco meses essa cômoda. O trilho lá, ele, não sei o que ele falou, o cara falou que faltou um trilho e ele foi buscar um trilho. Acho que, na verdade, ele quebrou. Na verdade, acho que ele quebrou um trilho. Aí, foi buscar algum que ele tinha, sei lá, que foi comprar. E instalou o contrário, errado. Então, não sabia o que tava fazendo. Não sei nem como conseguiu, então, ainda montar o esqueleto. Mano, mas também tava tudo... E, ali, não tinha mais o que fazer. Como posso dizer? Era só mexer nas gavetas e tive que reforçar as ripas lá. Ixi, eu fiz um monte de reforço lá. Fiz reforço nas gavetas. Só não fiz reforço na cômoda em si, porque daí não dava. Não dava, senão... Ixi, imagina o valor que eu tinha que ficar. Eu tinha passado um orçamento pra fazer a troca das corrediças. Não era nem pra fazer reforço nas gavetas, reforço lá nas ripas, lá dentro, né? Mas eu fiz e fiquei no mesmo valor, tá? Lá eu levei, basicamente, uma hora e dez... Acho que uma hora e vinte... Acho que é isso aqui. Se não fosse aqui esses probleminhas lá, tinha sido feito mais rápido, né? Vamos lá correr pro segundo atendimento. Opa, chegamos no segundo atendimento. O prédio ali. Agora eu tô aqui na cidade de Osasco, tá? Bairro Humuarama. Vou fazer uma troca de uma torneira ali agora. Agora vai dar dez e vinte. Vamos lá. Vamos mostrando lá. Apertadinho. Fechar. Ah, mas tô achando que eu vou ter que tirar essa porta. Tá muito longe. Agora sim. Tem um espaço aqui, ó. Hum, caramba. Vermelho. Vermelho aqui. Então, engate vermelho, lado esquerdo. Azul, lado direito. Engate azul, lado direito. Vamos ver a envedação. Essa aqui é a porta da torneira. Adaptou nesse aqui, ó. Vou usar esse aqui, porque como tá apertadinho ali, ó. Esse aqui é curvado, ó. Vai entrar melhor. Vou fazer um teste, né? Vamos ver. Fazer uns testes agora aqui. Aqui não tem água quente. Então, aqui vai ficar com tampão. Só água fria. Fazer uns testes agora. Simbora. Terminei o segundo atendimento aqui. Troquei uma torneirinha de banheiro, lavatório, monocomando lá. Essas monocomando, dá mais trabalhinho de instalar. Lá não tinha água quente, tá? Então, foi. Coloquei um tampão na mangueira de... Água quente. E vai ficar só água fria mesmo lá. Se tivesse o ponto de água quente, ligaria a água quente, né? Então, vamos... Vou correr pro terceiro atendimento. Fui! Então, terminei aqui o segundo. Agora é... Onze e meia. Então, aqui foi... Uma hora. Uma horinha. Uma hora e... É. É. Uma hora. Mais uma. Uma hora. Então, vou aproveitar aqui. Eu vou rangar. Onze e meia. Já vou rangar. Uma barmitinha aqui. Pra depois ir lá pro terceiro. Que eu já fico barriga cheia. Se aparecer um outro. Na verdade, ele tinha quatro. Então, o quarto atendimento foi cancelado. Então, tô com três. O quarto atendimento foi até a indicação do Luiz. Luiz. Abraço, Luiz. Aí, marido de aluguel de Alphaville. Valeu. Obrigado pela indicação. Mas, a cliente... Eu ia conseguir só ir à tarde, né? Aí, só que ela precisava com mais emergência lá. Tava com vazamento lá no... Na parte de uns canos lá na caixa d'água lá. Ela precisava com mais emergência. É. Aí, não... Aí, ela resolveu cancelar e... Ela pegou... Chamou outro rapaz lá, né? Pra ela atender mais rápido. Eu só ia conseguir ir à tarde. Aí, o quarto atendimento. Então, cancelado. Vamos pra três. Abraço pro Luiz aí pela indicação. Valeu, Luiz. Marido de aluguel de Alphaville. Valeu. Então, vou arrancar aqui. E vamos correr depois lá pro terceiro atendimento. Então, estou aqui no terceiro atendimento. Agora é... Tipo, meio de 10, alguma coisa assim. Então, aqui que... O que é pegar essa madeira, fazer uns cortes nela aqui. Que a gente vai pôr no guarda-roupa. E eu vou deslocar algumas prateleiras lá. No local tem que fazer cinco prateleiras e colocar mais essa. Já tem quatro lá. Vamos colocar cinco com essa madeira. Então, vou fazer uns cortes nela e vamos colocar... E deslocar lá pra fazer cinco prateleiras. Estou aqui com a maquita. Então, vou fazer o corte com a maquita aqui. Porque essa aqui é um disco de tugstênio pra madeira. Vou fazer o corte aqui. Cortei. Eu acho que... Não vou precisar cortar aqui não. Vou lá medir. Então, aqui ó. Aqui vão ser cinco prateleiras. Eu vou ter que deslocar algumas. E vamos acrescentar a quinta prateleira aqui. Então, vou deslocar agora algumas aqui. E colocar essa. Me confundi. Na verdade, é quatro prateleiras. Já tem três. Vou acrescentar a quarta. Foi deslocado poucas coisas, mas teve que deslocar. Aqui nessas duas usei. Cantoneira preta. Que fica mais descreto. E aqui embaixo eu usei outras cantoneiras. Que não vai aparecer mesmo. Acho que tem mais coisa aqui. Vamos ver. Vou fazer uns cortes aqui, ó. Várias zipinhas. Vou levantar um armarinho. Um criado mudo, na verdade. Fazer tipo um pezinho. O cliente pediu aproveitar essa madeira aqui. Ela quer deixar mais alto. Vamos ver se vai ficar bom. Vou suspender isso aqui, ó. Deixar mais alto. Vamos ver o que eu faço aqui, ó. Vamos ver se vai ficar bom. Mais ou menos isso. Só não vai dar pra dar acabamento, né? Que eu quero só cortar e tentar fazer os pezinhos. Caraca! Olha! Caramba! Tentei... Os kit que tinha acabamento. Coloquei pra dentro aqui. Aqui quase não dá pra ver, né? Então... Ah, se eu tivesse feito ao contrário... Ah, não. Também não ia dar. Porque aqui não tem acabamento. Tá cortado. Só esses dois kitinhos. Mas tá bom, ó. Oxô, aí. Era isso que o cliente queria. E aí? A porta aberta aqui. Tá muito quente. Então terminei aqui o terceiro atendimento. Aqui fui realocar lá, né? As prateleiras. Fazer um corte, uma madeira pra fazer uma prateleira. E fazer os cortezinhos lá. Pra erguer o criado mudo. Fiz um pezinho lá. É... Deixa eu ver o que ia falar. Ah! Esqueci. Então... Esse aqui. Cheguei aqui. Acho que era... Cheguei meio-dia. E agora é... Duas e meia, mais ou menos. Umas duas horas e meia, então. Aqui de serviço. É... Então o primeiro atendimento. Fazer um resumo aqui. Foi lá aquela... Cômoda, né? Troquei lá os corredistas lá das cômodas. Infelizmente o profissional que atendeu eles lá. Não soube montar. Não soube instalar as... E acabou estragando o móvel. Né? Deu mais prejuízo agora pro cliente, né? Se já tivesse contratado o profissional, né? Na primeira vez. Então ali ficou a mão de obra ali, 150 reais, tá? E de peças, de corrediças novas, deu 270, tá? De corrediças. Então 150, foi 420. Nesse primeiro, então. Tá? 150 mão de obra e 270 de material. 420. Isso, né? Isso. 420. Segundo atendimento foi a troca daquela torneirinha lá. A torneirinha mão no comando do banheiro. Então ali mão de obra, 780. Segundo atendimento. Então 420, 500, 600, 600 reais. Por enquanto, terceiro atendimento foi aqui. Essas madeiras aqui que eu tive que cortar. Fazer a pretilinha, realocar outras. Fazer um pezinho lá pro criado mudo. Mão de obra aqui, 300 reais. Terceiro atendimento, 300 reais. 600, 800, 900 reais. 900 reais de faturamento bruto. Bruto. Hein? Bruto. Tem os custos, né? Não vai achar não. Fazer um pezinho. Mas tem os brutos. Foi o bruto. Eu tive custos com... Com as corrediças, né? Gasolina. Alimentação. Mas faturamento bruto do dia, 900 reais, tá? Então esse aqui foi mais um dia a dia do Elcio. Marido de aluguel. Agora duas e pouquinha. Embora pra casa aqui não apareceu mais nada. Beleza? Deixa o like aqui. Deixa o like. Se inscreva. Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau. Fui.